Pedro, meu querido Pedro, meu querido Ricardinho, meu parceiro, coisa boa! Vamos misturar? Que janeiro será? Samba da benção com forró da gávea. Beleza, então vamos lá. Vamos embora! Olha o terreiro, Ceará, Rio de Janeiro, olha eu e Pedro aí. Com um recado desse, foi Ricardinho quem mandou chamar. Vai ter forró ali de trás da igreja, meu Deus, que brincadeira boa de chegar. E me chamaram pra cantar do Ruri, eu fui pra Lapa, depois do baixo Gávea vim pra Cambocim. Assim nasceu essa nova amizade, com samba em parceria que dizia assim. A gente vai de samba, mas pode ser de shot, basta ter um mote que a gente faz e com jeitinho. Com seu pandeiro mestre Jackson sabia e Gonzagão com seu baião gostava de samba. Forró e samba são dois velhos companheiros e no Rio de Janeiro também tem forró. Por toda parte o samba é uma benção, do Acre ao Pernambuco, do Rio ao Ceará. Eu sou de cá, tu é de lá, vamos sambando até levantar pó. Eu sou de lá, tu é de cá, tudo é Brasil e a vida é uma só. Eu sou de lá, tu é de lá Vamos sambando até levantar pó Eu sou de lá, tu é de cá Tudo é Brasil e a vida é uma só